Música Superior Tribunal de Justiça decide que réu inimputável que não pode ser condenado em ação de improbidade administrativa também não tem a obrigação de ressarcimento de prejuízos. No processo em julgamento, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região constatou a materialidade e a autoria do ato ilícito de um empregado de um banco mas decidiu pela absorção dele por considerá-lo inimputável, reconhecendo que na época dos fatos que motivaram a ação o empregado público não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. O laudo pericial apontou o quadro de transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool concluindo pelo diagnóstico de doença psicótica. Atualmente o homem é interditado por incapacidade civil. Ao analisar a ação de improbidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirmou que a ausência de dolo não exclui a responsabilidade do condenado e determinou o ressarcimento do prejuízo causado por desfalque no banco estatal onde ele trabalhava. Mas para a primeira turma do STJ, o TRF-4 violou a lei de improbidade administrativa, pois manteve a determinação de ressarcimento mesmo tendo afastado as sanções pessoais. O Tribunal Regional reconheceu que o empregado público não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. Segundo o relator do recurso, o ministro Gurgel de Faria, a conduta dolosa é indispensável à configuração dos atos de improbidade. Desta forma, o colegiado reformou a decisão do TRF-4. Tchau, tchau.